A Nath Malva, são botas de ótima qualidade, é verdade, né? Você fala que elas têm o certificado, né? Para quem não sabe, o CA é um certificado de aprovação. Então, a bota é EPI, o que é EPI? É um equipamento de proteção individual, ou seja, ela te dá uma proteção. Porque a bota, ela é um equipamento de proteção, ela precisa te dar proteção. Não é só uma bota normal, ela foi desenvolvida especificamente para te dar proteção. Ela tem biqueira de PVC, ela tem reforço no calcanhar, tem para evitar torções. Vocês viram que existe, cada trava tem uma função, cada trava aqui do solado, ela tem uma função específica, né? Então, assim, não é um monte de trava feito porque é para dar aderência. As travas, elas são feitas nos sentidos corretos, exatamente para ela te dar ali uma segurança durante uma caminhada. O calcanhar, elas têm um reforço aqui no calcanhar, ó, é bem duro, exatamente para evitar que você torça o pé, te dar mais segurança, né? Porque, principalmente quando a gente está começando na atividade, fazer trilha, caminhada, a gente ainda não tem o tônus muscular da região do calcanhar muito bem desenvolvido. Porque desde, né, desde que a gente nasce, a não ser que você já mora aí no interior e já está acostumado a subir terra desde pequeno, não sei o quê, que não é a realidade da maioria das pessoas, né? Desde quando a gente nasce, a gente está acostumada a caminhar no reto, né? A caminhar na rua, na escola, na faculdade, no trabalho. A gente sempre está caminhando nesse sentido reto. Então, quando a gente vai para um ambiente de montanha, para uma atividade na natureza, o terreno, ele é completamente irregular. Não existe uma lógica, né? O seu pé, ele faz esse movimento o tempo inteiro. Então, as chances de você ter uma torção é muito grande, porque o seu pé, ele não está ainda adaptado a esse tipo de movimento, tá? Então, às vezes, você pisar em falsa, você pode realmente torcer o pé. Por isso, é importante você ter uma bota mais rígida aqui, tá? Porque mesmo que você torça o pé, rígida e cano médio, tá? Então, tênis, cano curto não é legal. O seu tornozelo, ele fica muito vulnerável. E como você ainda não tem esse tônus muscular muito bem desenvolvido do tornozelo, você pode realmente torcer, né, e gerar aí uma torção no seu pé. Então, é importante usar a bota, porque ela vai te dar uma segurança maior nessa área também, no seu pé, ele vai ficar bem firme. Aqui é importante ela ser mais rígida, né? Porque não adianta ela ter um cano longo se é que ela for completamente mole, tá? Então, aqui que é onde ela tem que ser mais rígida, ela é mais rígida. Você perceber, ela começa aqui mais baixo e aqui ela vai aumentando. Exatamente seguindo o formato do seu pé. Nessa região, você precisa do seu tornozelo se movimente, né? Senão, você vai ficando todo assim, igual Robocop. Então, cada detalhe feito na bota produzido, ela é específico, né? Pra facilitar e pra te dar mais conforto e segurança durante uma atividade. Então, todas as botas da EcoSafe, elas são EPI e elas não são EPI porque a EcoSafe considera EPI. Pra ela ser considerada EPI, elas passam por um teste. E é um teste, tipo como se fosse um imetro das botas. Eu sempre falo isso e nem sei se eu tô falando besteira. Mas é um teste que não... Que se a bota não for realmente boa, ela não vai ganhar esse certificado, tá? Que é o CA, o Certificado de Aprovação. O CA, ele vem fixado aqui, ó. Eu acho que eu tô botando de cabeça pra baixo, não tá certo, ó. CA, tá parecendo o contrário, mas ela vem em número, tá? Esse número, se você entrar num site específico, que eu posso até verificar depois, que eu não sei de cabeça, que é o site do próprio Ministério do Trabalho. E você digitar, você vai ver as características dessa bota. Ou seja, pra ela receber esse certificado, ela precisa passar por vários testes de conforto, qualidade e segurança. Após, né, o Ministério do Trabalho concluir que a bota é um produto bom, ele carimba e ela recebe esse certificado de aprovação, tá? Então, todos os modelos possuem certificado de aprovação. Não, eu sempre deixo muito claro, não que esse certificado seja essencial pra trilha. A bota não precisa ter certificado, nem ela ser reconhecida como EPI pra você fazer uma trilha ou caminhada. Ela precisa ter umas características fundamentais, né, que é uma... Aqui atrás ela ser mais rígida, né, cano médio, ela ser um material mais rígido também pra seu pé não ficar sambando. Ela ter um solado com várias travas. Essas são as características principais de qualquer bota pra trilha. Ela não precisa ter um certificado e ter o número de CA, nada disso, tá? Pra você usar ela na trilha. Acontece que as botas da Euconceite, que elas têm esse CA, porque elas também podem ser usadas, por exemplo, no ambiente de trabalho. Tem muitas empresas que ela exige, né, um equipamento de proteção individual. Então, é obrigatório usar, por exemplo, fábricas, né, algumas empresas, né, empresas de construção, né. Então, ela... Então, ela juntou os dois, né, Flávia. Já que eu vendo também pra grandes empresas, né, de material de construção civil, que exigem o certificado, então, que ela também tem o certificado pra trilha. Então, ela tem um ponto a mais que não necessariamente é obrigatório na trilha, mas é uma segurança a mais pra gente, né. E elas são também mais rígidas, tá? Que é uma exigência também. E elas são também.